Que 2021 nos guarde boas surpresas, afinal, o que esperar do ano que nos trará a vacina da Covid? Não espero menos que uma programação massa pra gente. Vem aí, os programas de férias da TVU. Ju, tá sabendo? Janeiro e fevereiro vai ter a transmissão de documentários, shows especiais, programas de divulgação científica. Claro, e vai rolar também entrevistas e dicas de saúde pra todo mundo se cuidar. Tudo na programação de férias da TVU. Fique ligado nas nossas redes sociais e vem com a gente.